Aos que me pediram para analisar a já tradicional e famosa Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, popularmente conhecida como Parada Gay, tenho a dizer que encaro o projeto como outro qualquer. Numa democracia consolidada, todas as tribos urbanas merecem respeito e direito de manifestação pacífica. Alguns se incomodam com o uso do substantivo orgulho, que serve, ao mesmo tempo, a interpretações antagônicas. Pode ser um sentimento de prazer com a própria honra ou valor, ou uma sensação de egoísmo, arrogância, soberba. No final, firulas, bobagem, as paradas passam e os problemas permanecem. Olho no olho, os marajás do poder, que mantém salários e benesses dignos da realeza, adoram dividir a sociedade entre homens, mulheres, héteros, gays, negros, brancos, patrões, empregados e vai por aí. Para continuar reinando e explorando o povão. O conflito impede a união, simples e eficiente. E tem gente que não percebe.